Música Evitar o desmatamento da floresta amazônica para a produção de carvão e ainda garantir mais renda para famílias de agricultores? Isso se faz com tecnologia social. Tarumã Vida. Do carvão às tecnologias sociais. Associação Agrícola do Ramal do Pau Rosa. Aça Grir. Manaus. Amazonas. O assentamento Tarumã Mirim é um assentamento que fica na zona rural de Manaus e ele era bem conhecido por produzir carvão vegetal, a partir da queima das capoeiras e da floresta nativa. Havia o desmatamento de pelo menos 3 hectares de mata por ano. A gente via que a gente estava destruindo a natureza, mas era para sobreviver. Havia também a questão da saúde dos assentados, que inalavam a fumaça e que estavam expostos a todo tempo àquele calor do forno. Solução. Começamos a fazer o diagnóstico da comunidade e começamos a conversar muito com eles. Ela abriu nossa vista, nós estávamos cegos, eu acho. Ela veio parar, vai dar certo, plantar verdura, reflorestar. Eles nos pediram os cursos, a demanda a partir deles. Um dos cursos foi o curso de hortaliças, que em parceria com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e a partir daí a mudança começou a ser construída. Visitamos as propriedades agrícolas, começamos a fazer os plantios, tanto de reflorestamento quanto das hortaliças. Eu planto cebolinha, cheiro verde, couve, tomate, pimentão, tudo aí que está começando a plantar. Tem o pau rosa, está aqui do lado, eu tenho o coco, eu tenho a tucumã, eu tenho a castanha, eu tenho a copaíba, eu tenho a andiroba, de tudo eu tenho um pouco, né? Interação com a comunidade. O IPHAN entrou com o parceiro convidado para exatamente trabalhar a questão da organização social, onde percebemos o interesse de um grupo, embora pequeno, mas que despontava muita vontade de crescer. É só uma questão de se unir, se formar uma equipe, um grupo no coletivo, e começar mesmo de pouco. Nós entramos para organizar, documentar essa associação, e com alguns cursos de capacitação, por exemplo, o associativismo, né? Depois veio um curso de comercialização. Transformação Social Hoje eles têm maior representatividade social, o escoamento da produção foi algo conquistado por eles, a presença deles nas feiras de Manaus também foi uma conquista deles. Hoje eles estão na Expo Agro, hoje eles estão na Feira dos Orgânicos, do Mapa. Nós temos o feirão da CEPRÓ, que hoje temos 370 famílias trabalhando dentro desse feirão. Nós calculamos cerca de 90 hectares de desmatamento evitado por ano. Além de produzir, a gente está tendo a responsabilidade de também preservar, fazer o sistema de reflorestamento. Em relação à produção de carvão, e considerando apenas a produção de hortaliças, foi de 54% o aumento da renda. Eu faço 600 reais quando eu vou para a feira, de sexta a sábado. Um carvão é mais, era 40 dias, 15 dias para fazer 600 reais. A floresta continua em pé, mas o homem também está de pé. O homem tem dignidade hoje para sobreviver. Essas ações, elas são facilmente reaplicáveis, porque são ações que não exigem muitos recursos financeiros. Basicamente, o que nós trouxemos para o assentamento foi informação. As pessoas estavam sedentas de informação. Basta querer, basta correr atrás, basta lutar junto com eles. Eles são os protagonistas, eles que fizeram a mudança. Está se criando uma política de qualidade de vida, que não é assistencialista, mas sustentável em cima de tecnologias sociais, que essas pessoas possam passar para gerações futuras melhorias. Eu sou do Tarum Man Vida, com muita satisfação, proteger a natureza, essa é a minha obrigação. E não derrubo mais a mata para fazer o carvão. Conquista de terras em conjunto. A experiência dos agricultores e agricultoras familiares de Araponga, Minas Gerais. A realidade rural de Araponga, Minas Gerais, não é muito diferente do resto do Brasil. Aqui, poucos concentram a maioria das terras, enquanto o trabalhador não tem onde plantar. A gente já tinha os companheiros que não tinham terra. Existia a concentração do latifúndio aqui e muitas pessoas que trabalham de parceria e muito sem rendimento. Uma das coisas que a gente via muitas pessoas desanimando, querendo até abandonar a terra e ir para a cidade. E aquela concentração na mão do latifúndio não permitia que as pessoas pudessem sonhar. A solução encontrada pelos pequenos agricultores foi usar a solidariedade como estratégia na conquista de terras. Tivemos essa ideia de se ajuntar as pessoas e fazer uma experiência de compra de terra, aonde firmou as pessoas na terra e criou uma nova esperança aqui para o município. A solução que a gente buscou e que a gente encontrou para resolver o problema de falta de terra para os agricultores e agricultores familiares no município de Araponga, Minas Gerais, foi organizá-los reunindo e também junto com isso a criação do sindicato dos trabalhadores rurais. É formado um fundo de crédito rotativo, onde quem tem mais ajuda quem tem menos. A pessoa que vai comprar terra, ele não tendo recurso para comprar aquilo que ele necessita, ele acessa esse fundo, que é um recurso que o sindicato conseguiu, e esse recurso é calculado em moeda-produto, que seja, no caso específico de Araponga, o café, e daí há um tempo ele devolve isso aí em moeda-produto, que é o próprio café, devolve o próprio café. Os trabalhadores também passaram a comprar bens de uso coletivo. A gente sentiu a necessidade de ter um engenho para beneficiar nossas canas, e pensamos em comprar de uma forma coletiva. E compramos, reunimos cinco famílias, compramos um engenho, montamos ali, e hoje ele tem beneficiado não só os nossos canos, a nossa cana de açúcar, mascavo, rapadura, como também tem beneficiado outras famílias vizinhas. 342 hectares de terra já foram adquiridos, beneficiando 95 famílias. Para mim foi, eu estimulo isso como a minha liberdade, a minha vida, o meu autoestima, a minha autossustentação, a minha segurança alimentar, porque eu sempre sonhei em um pedaço de terra, e isso para mim foi uma luz que iluminou o meu caminho. O sistema de vida hoje eu considero melhor, eu diria assim até quase 100%, porque quando a gente mora de empregado, não tem a liberdade que a gente tem quando a gente tem um pedaço de terra da gente. A ideia já está chamando a atenção de outras comunidades. Isso pode se dar não só para a região, mas todo o Brasil e outros países pode ser realizada essa transferência. Isso tanto é verdade que vários agricultores e agricultoras da região, que são vizinhos do nosso município, e também a organização que nos representa, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tem nos visitado frequentemente para que haver a possibilidade de multiplicar isso em seus municípios. Manejo de açaizais nativos de Várzea para comunidades ribeirinhas. Igarapé Miri, município do estuário amazônico paraense. Aqui, boa parte dos 60 mil habitantes vive da extração do açaí. As famílias rurais de Igarapé Miri, eles viviam exclusivamente do extrativismo, da pesca e da tiração de madeira também. Então, com a falta de alternativa e a escassez da madeira e do pescado, surgiram novas ideias dos produtores e procuraram se organizar em associação para procurar novas alternativas. Para criar alternativas de renda ambientalmente sustentáveis para estas famílias, a Embrapa Amazônia Oriental desenvolveu um novo sistema de manejo de açaizais. Tudo começou em função do açaí ser um importante recurso natural de toda esta região e que, ao longo do tempo, vem conquistando o mercado cada vez mais expressivo. Isso fez com que os produtores, encontrando o mercado de seus produtos, tivessem que iniciar um processo de melhoria da produção. E a prática de manejo dos açaizais nativos veio surgindo a partir de experiências adquiridas na região, em função de resultados de pesquisa que vieram aprimorando esses sistemas. O manejo do açaizal é simples. São selecionadas algumas árvores da floresta, que podem ser eliminadas sem prejuízo para a diversidade. No lugar, são plantadas mudas de açaí e outras espécies, como o cupuaçu e a andiroba. Além de melhorar a produtividade, este sistema agroflorestal contribui para a preservação das espécies nativas. E com isso, veio possibilitar grandes ganhos de renda, devido ao aumento da produtividade, fazendo com que as populações ribeirinhas passassem a se estimular e a investir muito mais nesse processo de manejo. Desde 1990, nós vêm trabalhando dentro da Associação Mutirão, com o objetivo de querer contribuir para o desenvolvimento, ou seja, para a melhor, em busca de melhor condição de vida para o nosso quadro social. E com a implantação desse projeto aqui da Associação Mutirão, é que veio o incentivo, em vez de cortar a árvore do açaí para transformar em parmito, que cuidasse dela para que obtivesse a produção. A produção após o manejo passou de 4,2 toneladas para 8,4 toneladas por hectare. Hoje, nós estamos no pódio da questão produtiva, temos uma produção significativa, e já estamos hoje trabalhando a forma de comercializar agrupado, para que assim a gente possa estar agregando valores na nossa produção. Com resultados tão bons, várias comunidades se interessaram pelo sistema. Mesmo esse processo se iniciando em uma região restrita, mas ele é possível de ser aplicado em toda essa região do estuário amazônico. A experiência do município de Garapemiri, que já é bem expressiva, de amplo domínio na região, vem também sendo viabilizada em outros municípios, do Marajó, do Baixo Tocantins, e isso considerando já uma área muito grande de manejo de açaizar nativo. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacaobancodobrasil.org.br 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 Obrigado.